Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, hoje eu vou fazer aqui fugas policiais, tá? Vou fazer aqui corridas de level 3 de hit e se eu conseguir fazer também as corridas de level 5 de hit, beleza? São aquelas corridas de alta pressão. Vamos ver quantos pontos que a gente vai fazer. Estou usando aqui o mod Project Unite, tá? Consegui já mexer no motor do Sky. Sim, eu chamo esse carro de Sky, eu sei que é um GTR R35. Mas mexi aqui no motor dele, coloquei o motor original dele, só que forjado. Então ele ficou muito bom galera, muito bom mesmo. Já fiz toda a customização do motor nele, tá galera? Eu só vou mexer na parte visual, fazer um time-lapsezinho rapidinho pra vocês. E já parti pra Night pra fazer fuga, beleza? Ó, como vocês podem ver, o motor dele já tá 10 de 10 de tudo galera. Tá com quantos? Deixa eu ver aqui. Tá com 1.385 de HP, 1.77 do 0 a 100 e 1.477 de torque máximo. Mano, tá muito forte galera, tá muito forte. Realmente agora tá muito bom o Sky. Mais uma vez, eu sim, eu chamo ele de Sky. E eu sei que é um GTR R35. Bom, vamos lá então galera. Acompanha aí a time-lapse da customização visual e bora! Acompanha aí a time-lapse. Acompanha aí a time. Bom, rapaziada, fiz toda a customização. Já coloquei aqui a plotagem também. E agora, né, vamos lá pra Night, rapaziada. E comenta aqui embaixo se você gostou da tunagem, beleza? Bora lá. Bom, vamos lá então rapaziada. Eu vou começando aqui nessas corridas aqui de baixo logo, tá? Pra conseguir mais reputação e pra conseguir mais pontuações, né? Pra alcançar os levels 3, level 1. Enfim. Quando eu chegar no level 3 de Hit, galera, e fazer a corrida de alta pressão level 3, eu volto aqui com vocês. Se aparecer alguma novidade aqui, aparecer o cross, por exemplo, eu mostro pra vocês também. Beleza? Então bora lá. Galera, eu estou aqui na corridinha e apareceu uma polícia. Provavelmente é o cross que tá aqui atrás de mim. Ó. Eu vou até andar devagarzinho. Caramba, muita polícia já. Cadê? Cadê ele, velho? Cadê? Eu quero mostrar pra vocês, mano. Eu quero que ele venha aqui atrás de mim. Eu só passei por ele, mano. Eu vi que era ele. Eu não tô doido. Eu não tô doido, rapaziada. Cadê ele? Eu vi ele, velho. Cadê ele, mano? Não era ele. Não era ele, rapaziada. Não era ele. Aliás, era ele sim. Mas só que ele tá muito lá atrás. Eu vou até fazer a voltinha aqui pra voltar. Pera aí. Tô ficando maluco. Pera aí, rapaziada. Pera aí. Eu vou mostrar pra vocês. Oxe. Tô doido, não? Ali, ó. Tem um Corvette ali, rapaziada. Não consegui mostrar detalhes pra vocês. Mas ele tá ali. Tem um Corvette ali. Só vou adiantar aqui pra não passar em segundo ou não em terceiro. Passar em primeiro. Vamos lá. Vamos acelerar. O som desse... Mano, o som desse carro tá muito bonito. Com esse mod, tá muito bonito. Tá muito bonito, rapaziada. Boa. Vamos lá. Já tô fugindo lá. O já é o level 1, rapaziada. Ele é de boa, tá? Não é tão ruim assim, não. Mas vocês viram o tanto de polícia que apareceu no level 1. Vocês viram? Tá vindo já de frente aqui, já. Caramba. Doido. O ruim, galera, desse mod... É ruim e é bom, né? Deixa o jogo muito difícil, mano. Bom, primeirão. De boa. Deixa eu só procurar outra corridinha aqui e ver qual level de hit que eu tô. Level 2. Beleza. Vamos pra outra corridinha. Já tem uma aqui na ponte já. Vamos lá. Quando eu alcançar a level 3, galera, e for fazer a corrida de level 3 de hit, aí eu volto aqui com vocês. Cadê a corrida? Rapaziada, seguinte, eu terminei a corrida, estou level 4 de hit. Tem muita polícia na cola. Eu achei o Corvette do Cross, eu achei. Só que eu não consegui mostrar pra vocês. Provavelmente vai estar só na thumb do vídeo. Tem helicóptero, tem blindado, tem muita coisa aqui atrás da gente. Vou tentar dar fuga, galera, pra fazer pelo menos uma corridinha de alta pressão. Mas olha a minha... Ai, caramba. Curou os pneus, curou os pneus. Vamos seguir reto aqui que eu acho que dá pra recuperar ainda. Pera aí. Curou os pneus, curou os pneus, rapaziada. Vai, 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 vai. Volta, volta, volta. Aí, voltou, voltou. Boa. E caramba. Como é que eu não consigo passar daqui? Ó, blindado. Level 5 de hit. Meu amigo, tá osso. Tá osso, rapaziada. Tá osso. Vou tentar dar fuga. Enquanto isso, vamos conversando. Enquanto isso, vamos trocar ideia, rapaziada. Não sei se eu vou conseguir dar fuga, não, mano. Vamos tentar. Tá a mim conseguir fazer fuga demora, porque agora o tempo de fuga é muito... Ai, caramba. Eu não vi o blindado, velho. O tempo de fuga é muito grande, galera. Olha, que doido, velho. Quando eu tava fazendo a corrida, eu tava sem nenhum polícia atrás de mim, só que ainda tava lá, escrito, fugindo. E não tinha ninguém atrás de mim. Quando eu não terminei a corrida, aí apareceu um monte. Mas foi realmente um monte, rapaziada. Foi um monte. Ai, caramba. E aí, caramba. Onde é que eu passo aqui? Aí. Nossa, velho. Tá osso, rapaziada. Tá osso. O pessoal ficou lá, ó. Só tá um helicóptero atrás de mim. Vamos tentar dar fuga. Você vê que com o helicóptero na cola é mais difícil ainda, né? Mas vamos tentar. Aí não dá, velho. Olha o que eles colocam. Olha o que eles colocam aqui, velho. Ficou muito mais difícil, velho. Eu nem vi que tinha essa barreira. Olha o blindadão, olha o blindadão. Tá um olé. Vambora, rapaziada. O helicóptero tá na cola. Bom, tô com medo de pegar negócio de furar pneu, velho. E nem avisa no mapa, hein? Olha lá o Cross ali, ó. Agora eu vou esperar pra vocês verem. Cadê ele? Vem, vem, Cross. Vem. Vem, meu queridão. Agora é ele, rapaziada. Olha ele aí, ó. Olha o infeliz aí. Tem dois. Faltadinho tem dois. Caramba, velho. Caramba. Sai, sou palhaço. Level 6 de hit, rapaziada. Eu esqueci de mencionar vocês, né? Mas nesse mod a gente consegue ultrapassar o level 5. Vai pro level 6. Nossa, velho. Não. Nossa, passei o oco no cara, velho. Meu carro já era. Arrancou o para-choque fora. O mod também se torna um pouco mais real da questão de batidas, né? Que a gente vai perdendo as peças do carro conforme vai batendo. Caramba, mano. Tá o osso na fuga, hein? Caramba. Tá o osso. Tá complicado a fuga. Vamos, queridão. Vamos, queridão. Vamos. Ai, vamos pegar, não. Ai, caramba. Quase que eu furo o pneu. Mano, tá vindo helicóptero blindado. Eu gostei de furar pneu. Tá osso, mano. Tá osso, rapaziada. O que eu posso fazer aqui? É ir lá pra baixo. E vira pra cá, ó. Vou até marcar. Que a gente consegue dar fuga ali. Ali a gente consegue dar fuga. Vamos por aqui, vamos por aqui. Acelera, filhão. Aosso, rapaziada. Meu Deus. Não sei se eu... Tá pra lá, seu paiato. Não sei se eu vou conseguir dar fuga, não, mano. Caramba. Level 7 de hit, rapaziada. Level 7 de hit, mano. Olha quanta polícia atrás de mim. Vira. Vai, vai, vai. Acelera, acelera. Pô, como é que pode essa barreirinha, essas madeiras travar o carro como trava, né, mano? O carro perde maior velocidade quando eu passo nessas madeirinhas de bloqueio. Nada a ver, né, mano? Caramba, velho. Eu não vi. Vamos, vamos embora, vamos embora. Olha, velho. Tá osso, hein, mano. Tá osso. Level 8, rapaziada, de hit. Level 8. Ah. Furei os 4 pneus? Não, furei só 2. Vai, vira, vira, vira. Caramba, blindado. Sai. Passa pelo poço, passa pelo poço. Aí. Boa, boa, rapaziada, boa. Ah, osso, mano. Sai, 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 sai. Caramba, caramba. Por aqui, vamos por aqui. O blindado tá vindo ali. Tive que cortar por aqui, rapaziada. O blindado tava logo ali, mano. Eu vou dar fuga, mano. Ah, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Pronto. Cheguei até aqui. Agora eu já sei ir até onde eu quero. Você já tá ligado. Já postei vídeo no canal de como foge dos polícias. Aqui nas docas. Só subir em cima do container, rapaziada. Só subir em cima do container. Agora tem que achar a rampa, né? Ixi, a rampa tá pra trás. A rampa tá pra trás. Vira, 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 vira. É aqui, é aqui, é aqui, ó. Será que vai deixar? Aí. Só ficar aqui, galera. Não sei se vai dar certo. Vamos ver. Mano, level 8 de hit, galera. Vamos esperar aqui. Vamos esperar pra ver se eles conseguem dar fuga aqui. Vamos esperar. Level 9, mano. É, rapaziada. Eu já consegui fazer dar fuga aqui, tá? Mas tô ainda cercado de policiais. Vamos ficar aqui ainda mais uns minutinhos. Pra eu ver se eles somem daqui. Eu vou pra garagem. Eu queria, galera, fazer as level 3 e level 5 de hit. Mas vai ser impossível. Porque esse hit aqui não para, velho. Ele vai pro 10, vai pro 11. Eu acho que vai pro 12. Eu não sei se ele para no 11 ou no 12. Mas eu sei que ele passa dos 10. E fica muito difícil. E eu esqueci de mostrar pra vocês, galera. Mas aqui, ó. Na dificuldade. Tá legendário mais, né? Legendário plus. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Cadê, ó. Tem o modo fácil. O hard plus. E o legendário plus. Não tem modo normal, não, rapaziada. É um modo difícil. E extremamente difícil. Galera, é o seguinte. Eu liguei o carro aqui. Porque eu já fiquei aqui um tempão parado. E não somem. Elas não somem. Umas estão aqui, ó. Batidas, ó. Uma tá lá na rua. Batida. Numa barreira. E as outras estão aqui na rampa grudada. E eu vou meter o louco aqui, galera. E vou saltar. Só que eu vou esperar que elas duas polícias virem ali, ó. Na rua. Deixa eu ver aqui no mapa, ó. Nossa, mas tá vindo muita polícia, velho. Muita polícia, galera. O que eu posso fazer aqui pra ficar melhor pra mim é voltar, né? Se eu voltasse pra cá, ia ser melhor pra mim. Porque ali tá cheio de polícia, velho. Vou fazer o seguinte. Eu vou esperar um pouquinho essas polícias aqui, ó. Saí daqui. Porque essa aqui, ó. Tá vindo pra cá. Quando ela estiver chegando aqui, mais ou menos, eu vou lá e salto. Dois mil anos depois. Bom, vamos lá, rapaziada. Seja o que Deus quiser. Se eu for preso. Fui, né? Vamos lá, bora. Já saí daquele jeito, né, mano? Saí ruimzão. Já saí ruimzão. Vamos lá, vamos lá. Vamos pela praia aqui que vai dar bom. Vamos pela praia, rapaziada. Vai dar bom pela praia. Vamos lá. Deixa eu ver se eu tô certo. Tô certo. Vamos lá, vambora. Quando chegar lá na frente, eu pego a avenida. Pra não dar erro, galera. Pra não dar erro. Porque se eu vacilar aqui, aí já era, filhão. Aí já era. Level 9 de hit. Ó, já posso ir pra rua. Posso ir pra rua, rapaziada. Vamos pra rua. O ruim é se brotar polícia, mano. Esse é o meu medo. É se, tipo, aparecer polícia do nada, sabe? Me spawnar a polícia do nada. Deixa eu ver se eu não vou ter nenhuma surpresa daqui até lá. Não vou ter nenhuma surpresa daqui até lá, rapaziada. Vambora. Tomara que dê certo o meu plano, né? De ir pra outra garagem. Porque aquela ali tava moiada. Aquela ali moiou pra nós. Bora. Vamos lá, rapaz. Eu vou cortar no caminho assim mesmo pra... Não correr risco. Deixa eu ver aqui no mapa. Ó, já apareceu uma polícia ali, galera. Ela vai cruzar comigo e eu... Não vou ter jeito de desviar dela, mano. A não ser que eu jogue pra cá aqui assim, ó. De quebra. Jogue pra cá. Aí, ó. Passa por aqui, ó. Ó lá, ela já passou. Boa, tá vendo? Por isso que é importante ficar vendo no mapa, mano. Senão ia me dar muito mal aqui. Deixa eu ver se tem outra surpresa. Não. Essa daqui tá indo pra lá. Vambora, vambora. Vambora, rapaziada. Acelerar. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá de boa, tá de boa. Eita, eita, bagaceira. Eita, bagaceira. Bora, bora. Tamo chegando, tamo chegando, rapaziada. Eu não sei se vai rolar aqueles um milhão e pouco ali de reputação ou mais. Mas quando eu tava no level 5, eu tava com três milhões. Baixou um pouquinho. É galera, foi o que eu imaginei. Deu uma caidinha ali nas pontuações. Se vocês botarem o vídeo, vocês vão ver que eu tava com três milhões e pouquinho antes do level 6 de hit. Mas beleza. Conseguimos dar fuga. E isso é o que importa, né? Bom, rapaziada. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa bastante gostei aqui embaixo. Se inscreva aí no canal, se caso não for inscrito. Ativa aí o sininho pra você não perder os próximos vídeos. E também me siga nas minhas redes sociais, que é o arroba lggames, underline oficial e ângulo nesta. Um grande abraço. Valeu e fui!